Vamos tirar uma camélia para colocar ali, em homenagem a São Jorge, né? A camélia é o símbolo da libertação do povo que foi escravizado, né? São Jorge, eu vou botar essa camélia aqui, lembrando que com flores também se pode vencer o mal, né? Então, tem aqui Nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado, né? Com as asas de anjo, né? Isso aqui é uma réplica de uma escultura de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja de São Francisco da Penitência, lá no Largo da Carioca, ao lado da Igreja de São Francisco. São José, o nosso padroeiro, e aqui nós estamos na Fazenda Florença, na capela, né? E vamos aqui curtir esse belo visual, onde nessa capela são feitos muitos casamentos, né? Então, nesse belo jardim, aqui são realizados boas dos casamentos, e nós estamos em quarentena, mas São Jorge vai nos ajudar a vencer o mal. Em breve nós nos encontramos. Até breve!